E finalmente eu troquei meu Galaxy S5. Vamos aqui para o unboxing do meu querido e novo celular. Finalmente, depois de anos e anos, uns 4 anos, com meu Galaxy S5, botão faltando, parte descascando, bateria ferrada, finalmente comprei um celular novo. Vamos aqui ao unboxing do Galaxy S9. Eu comprei a versão normal, não comprei a versão Plus. Vamos aqui, ele se abre aqui. Temos uma capinha preta, que é a sua caixa. Vamos aqui. Tem uma proteção assim, que é tipo um livro. E vem aquela clipinha para tirar o cartão de memória. Uma das coisas que eu queria ter comprado o Galaxy S9 antes, nessa viagem que eu fiz para São Tomé, é que ele tem um recurso super câmera lenta. Só que, infelizmente, não deu para comprar, mas chegou a hora. Eu queria ter comprado, na verdade, o Galaxy S9 Plus, que vem com câmera dupla. Aqui só vem uma, que tem uma grande angular e tem mais memória RAM. Mas, sinceramente, eu preferia mais pela câmera, porque a memória RAM tem 4 GB. O Galaxy S9 Plus, está bem bonito, olha. Uma anedondada. E vem isso daqui. Não sei nem se tem bateria, né? O único que eu compro o meu S5, né? Tem aqui o carregador. E tem o fone de ouvido da AKG, né? Que é bem legal esse fone. Tem um cabo aqui, que agora é tipo C, USB tipo C. O nosso celular é super carga. E tem aqueles adaptadorzinhos. Esse adaptador, por aqui, deve ser para ser o tipo normal, o tipo C. Tem os adaptadorzinhos para poder adaptar em outros computadores, né? Finalmente, o celular novo. Poder tirar mais fotos. Vou poder fazer novos ângulos. Que eu tenho aqui na câmera da Sony, que está me filmando. Porque ela é muito boa. A câmera, não sei se eu posso dizer profissional, mas é semi-pro. Mas eu vou poder ter outros ângulos aqui com a câmera do Galaxy, né? O que é aqui também, nossa, o dedo, que é beleza. Você lá, colocou o dedo aqui e já era. 128 GB, é um modelo brasileiro, né? Que eu tinha comprado na época o S5. Numa loja na Sanfigenia. E é um padrão internacional. Agora aqui, já é um padrão brasileiro. Vou poder fazer, sei lá, Rack 1, tudo mais, né? Vou testar o Android. Estou super animado com o celular novo. Vamos preparar-se para novas filmagens, novas câmeras lentas. Vai ter bastante coisa diferente para o canal, devido a essa câmera lenta aqui. Vai ter 4K agora, né? Porque essa câmera da Sony é boa, mas não filme 4K. E é isso aí. Se gostaram do S9, vão comprar, não vão. Preferem iPhone? Preferem biscoito e bolacha? O que vocês acham, né? Esse foi um unboxing no canal. E em breve, se eu estiver animado, eu faço um review, né? Eu faço uma opinião do que eu achei de ser lá. É isso aí. Então vamos lá, o primeiro é do trocadalho, hein? Eu quero rir! O papo passei reto vai ser dado agora para vocês! Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho! Trocadalho! Trocadalho para quem é? Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Ótimo, Monta. Ótimo. Tudo bem, hein? Talentoso de humorista. Esse gostei. Trocadalho! Que beleza!